As imagens mostram um morador na pista de corrida do Parque Flamboiã. Um homem armado se aproxima e anuncia o assalto. Ele vai embora com o carro da vítima em plena luz do dia. As câmeras de segurança estão por todo lado no bairro. Mas isso não intimida nem evita os assaltos. Os moradores do Jardim Goiás dizem que esse roubo não é o primeiro que acontece aqui na região. Em um dos metros quadrados mais caros de Goiânia, quem mora aqui não se sente seguro. A escuridão é outro problema. Do alto do prédio dá para ver o breu no Parque Flamboiã. Segundo os moradores, as luzes ficaram apagadas durante vários dias. O Luiz mora em frente ao parque e ele que gosta de fazer uma caminhada à noite quando chega do trabalho, ficou com medo. É colocar a vida em risco. Colocar a vida em risco não pode não. A gente tem que ficar refugiado, né? No momento em que nossa reportagem estava no local, funcionários da prefeitura trabalhavam para trocar as lâmpadas queimadas. Os moradores disseram que a escuridão por ali não é recorrente. O que eles temem mesmo é a violência. Essa comerciante foi furtada nove vezes em 20 dias. Eu tive que fazer um investimento muito alto porque a segurança aqui do parque é muito precária. Por exemplo, só com chaveiro eu tive um gasto mais de 350 reais, só com chaveiro. Quando eu coloquei a segurança, ela deixou um bilhete me xingando, dizendo que se eu não tirasse a segurança, iria colocar fogo no estabelecimento. Para ela, falta reforço policial no parque. E por causa do medo, ela vai mudar o local de trabalho. Eu estou procurando outro local para trabalhar porque eu não me sinto mais segura de trabalhar aqui.